E a gente começa o MG Record desta quinta-feira falando sobre a morte de um homem de 30 anos na zona rural de Ponto dos Volantes. A polícia foi informada que o suspeito do crime estaria inconformado com o relacionamento da vítima com a ex-namorada dele. O repórter Miguel Brás está chegando com todos os detalhes. Boa noite, Miguel. Ei, Camila, boa noite para você e para todos de casa que acompanham a nossa programação. A vítima é José Newton Silva Andrade, de 30 anos. Ele foi alvejado a tiros na porta da casa dele, no distrito de Santana do Araçuaí, em Ponto dos Volantes. De acordo com a polícia militar, o crime foi motivado porque o suspeito não aceitava o fim do relacionamento, já que a ex-mulher dele namorava a vítima. Ainda segundo a polícia militar, o crime aconteceu na frente da mulher. José Newton chegou a ser socorrido a um hospital, mas morreu ao dar entrada na unidade. O tenente da polícia militar, Danilo Guedes, conta outros detalhes desta ocorrência. Vamos acompanhar. No local, os militares foram informados pelas testemunhas que o autor teria chegado ao local e efetuado vários disparos de armas de fogo contra o atual namorado da sua ex-companheira. Segundo as testemunhas, o crime teria sido motivado por um motivo de ciúmes. E no local, a vítima foi socorrida pela equipe do SAMU até o hospital da cidade de Taubim. Contudo, ela não veio resistir aos ferimentos. Até o presente momento, ele não foi localizado. Contudo, as equipes seguem aí no seu encalço, com o objetivo de capturá-lo e conduzindo aí a autoridade de polícia judiciária para demais problemas. Como foi dito pelo policial, o homem está sendo procurado e qualquer informação que leve ao paradeiro dele pode ser repassada pelos telefones 181 e 190. Agora, a polícia civil vai investigar o caso. Camila. Tá certo, Miguel. Obrigada por enquanto. Daqui a pouco você volta.